Boa noite, no piano Ricardo Dias. Do coco faço uma batida, da areia faço a minha cama, Gosto de me dar à vida, sempre que o sol me chama, Adoro estar ao pé do mar, quando te tenho ao meu lado, Dou-te um doce, em troca de um beijo salgado, Dou-te um doce, em troca de um beijo salgado, Vou na onda que me enrola, como um manto de água fresca, Ouço a longe uma viola, bebo o dia que me resta, Fica mais quente o verão, quando te tenho ao meu lado, Dou-te um doce, em troca de um beijo salgado, Dou-te um doce, em troca de um beijo salgado. Do coco faço uma batida Da areia faço a minha cama Gosto de me dar à vida Sempre que o sol me chama Fica mais quente o verão Quando te tenho ao meu lado Dou-te um doce, doce Em troca de um beijo salgado Doce Em troca de um beijo salgado Dou-te um doce Em troca de um beijo salgado Doce Em troca de um beijo salgado Em troca de um beijo salgado Em troca de um beijo salgado Em troca de um beijo salgado